Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Continua a nossa maratona aqui, maratona de vídeos falando da formação número 4 do Deep Purple, que eu quero mostrar para todo mundo uma coisa que eu não ouço na internet, não ouço dizer que a formação número 4, ousar dizer que a formação número 4 do Deep Purple é melhor do que a formação número 2. Mas já sei que tem um bando de gente de cabelo em pé querendo xingar a minha mãe, mas para mim é, tá? E eu vou mostrar aos poucos aqui para vocês porque eu acho isso, tá? A formação número 2, Ian Gillan, Heath Blackmore, Roger Glover, John Lodge, Ian Pace é sensacional, inesquecível. Nos anos 70, alguns álbuns assim fantásticos, Machine Head, Win Rock, tal, concordam, Made in Japan, concordam. E voltaram nos anos 80 com alguns álbuns que muita gente torce o nariz. Eu não, eu adoro Perfect Stranger, The House of Blue Light e The Battle Rages On, tá? Eu adoro esses três álbuns, adoro mesmo. E eu ouço eles de ponta a ponta. Então, ouso dizer, ouso dizer, vai ter gente me xingando que os álbuns dos anos 80 são melhores do que os anos 70. Meu Deus, que absurdo. Mas são. Você sabe por quê? Por uma questão de equilíbrio. Os álbuns dos anos 70 têm músicas assim, estratosféricas, né? Smoke on the Water, Lazy, Highway Star, Speed King, Child in Time, tudo isso é sensacional, absoluto, definitivo, maravilhoso. Mas, se você for olhar os álbuns música por música, faixa por faixa, tem algumas faixas que são mais fracas. Tanto no Machine Head quanto no Win Rock, que são os dois melhores álbuns daquela famosa fase. Se você for olhar os dos anos 80, o Perfect Stranger, o The House of Blue Light e o The Battle of Arizona, eles são muito mais equilibrados. Todas as faixas são boas, tá? Principalmente o Perfect Stranger, que é um álbum, na minha opinião, impecável, maravilhoso. Tudo bem. Então, você vai dizer, pô, bom, você só está elogiando a formação número 2. É, estou, claro, porque ela merece todas as homenagens do mundo, com certeza. Ela tem, pelo menos, pelo menos, 5 álbuns de estúdio excelentes. Acabei de citar isso aqui. 5 álbuns de estúdio excelentes. Perfeito. Mas, alguns com alguma irregularidade, tá? Porque não são de ponta a ponta bons. Todas as faixas são boas. Você vai ouvir o Machine Head ou o Win Rock, você vai ter vontade de pular uma musiquinha ou outra, porque cai um pouquinho. Não tem a mesma potência musical que algumas músicas têm, que é o caso, por exemplo, de Highway Star, né? Depois tem alguns momentos um pouco mais fracos. Mas isso é meio normal. É comum isso acontecer. Mas, a formação número 4, da qual eu já falei aqui, já tem um vídeo falando desse álbum aqui, ó. 2005, 2005 ou 2006? 2006, o Rapture of the Deep, todo bom. Não tem música fraca aqui, não, gente. Todo. Mas, se eu já quer ver um vídeo, tem um vídeo aí, procura aí, sobre o Rapture of the Deep, que você vai encontrar aí. Eu quero falar hoje, é do álbum que veio a seguir. Esse aqui é 2006. Infelizmente, eles levaram 6 anos, 7 anos, para lançar o seguinte, que é o Now What? O Now What de 2013. De 2006, o Rapture of the Deep. Vamos para aqui, para o Now What de 2013. Gente, que álbum é esse? Esse álbum é excepcional. Por causa desse álbum, eu resolvi ouvir tudo novamente do Deep Purple, desde o início, para fazer um comparativo entre as formações da equipe. As formações que definiram as características, que formaram o DNA do Deep Purple. O Deep Purple é uma banda que nunca abandonou o DNA deles. Eles sempre mantiveram essa mesma pegada de músicas com melodias muito bem trabalhadas, com arranjos sensacionais e grandes músicos. Virtuosos, quase todos, virtuosos, todos virtuosos. Você pode gostar mais de um do que o outro e tal, isso é normal, faz parte da vida, mas todos eles gênios nos seus instrumentos. A formação número 4, para quem não sabe, é basicamente a formação número 2. Tem o Ian Gillan nos vocais, tem o John Lord nos teclados, tem o Ian Pace na bateria, tem o Roger Glover no baixo, mas a guitarra deixa de ser o Rich Blackmore e passa a ser o Steve Morse. Vou fazer aquela ousadia que eu já falei no vídeo passado. Para mim o Steve Morse é melhor do que o Rich Blackmore, tá? Não é no instrumento. No instrumento, eu vou dizer que tecnicamente os dois são a mesma coisa. Mas eu acho que o Steve Morse, além de ser uma pessoa muito mais fácil de lidar, de ser muito mais, combinar mais com o restante do grupo, ele também é um pouco mais emocional. A guitarra dele tem uma pegada um pouco mais romântica, se é que vocês entendem o que eu quero dizer com romântico. Não é romântico melado, não. É um romântico no sentido de construir melhor os momentos de guitarra, os solos de guitarra, tá? Bom, esse álbum aqui de 2013, o Now What? Tem essa capa interessante aqui, basicona, né? Mega basicona, mas muito interessante. Essa ediçãozinha é em relevo e tal. Ela tem músicas, meu amigo, que é a mesma coisa que eu falei do Rapture of the Deal. Eu vou falar aqui. São músicas que se fossem lançadas nos anos 70, quando todo mundo ouvia rock, todo mundo ouvia rock, você ia a qualquer lugar, se a casa de um amigo, você ouvia rock, se você ligava um rádio, você ouvia rock, se você fosse a um churrasco, você ouvia rock, se você fosse a um bar, você ouvia rock, era rock geral. Se essas músicas aqui, alguma dessas não, fosse lançada naquela época, meu amigo, faria o mesmo sucesso, teria o mesmo impacto, a mesma durabilidade de Smoke on the Water. Não adianta. Smoke on the Water é um hino. É um hino, não racha de tudo. Mas se, naquela época, fosse lançada essa música que está aqui, Vincent Price, meu amigo, ela seria um hit. Se ela tocasse nas rádios, ela seria um hit. Se ela tocasse nos programas, que falam de música, de uma forma geral, ela seria um impacto inesquecível. Se você ainda não teve oportunidade de ouvir, não teve cuidado de ouvir, vá ouvir o de Purple, Now Watch, o álbum todo, porque o álbum todo é bom. E dê uma atenção especialzinha. Só um minutinho. Primeiro, pode começar até por Vincent Price. Meu amigo, se você disser para mim que ela não é tão boa quanto Smoke on the Water, eu vou dizer que você está de implicância comigo. Está de implicância, porque é... E aqui, todas as músicas são muito legais. São 12 faixas, 12 faixas, com 12 músicas muito boas. Começando com a Simple Song, Weird Distant, Out of Hand, Hell to Pay, Borderline, Above and Beyond, maravilhosa, Above and Beyond é sensacional, Blood Frontstone, Uncommon Man, quando eles fazem, normalmente é que ela sempre tem, uma música um pouco mais balada roqueira, balada mais legal, é Prevue, que deve ser em francês, isso aí, vocês desculpem se a pronúncia estiver errada, tá? All the Time in the World, Vincent Price, It Will Be Me, It Will Be Me, mas, destaque extraordinário, eu tenho que falar aqui de Vincent Price, essa música, depois que ela entra em você, ela não sai nunca mais, você vai continuar apaixonado por Vincent Price, vai querer ouvir 200 vezes, porque é uma daquelas músicas que é hard rock, tem aquele DNA do Deep Purple, mas ela é, ela gruda em você, ela pega em você, e é aquilo que eu também falo sempre, é um rock, é um hard rock, é, é um rock até com uma pegada um pouco erudita, é, porque o Deep Purple tem uma bagagem musical gigante, né, muito anterior, na 1970, ele começa a beber daquela fonte do rock dos anos 50, então tem uma bagagem erudita gigante, e aqui ele usa e abusa de toda essa erudição gigante do Deep Purple, para compor esse álbum aqui, que é muito bom, que é o Now Watch, tá, mas vai ouvir o Now Watch, por favor, faz favor para mim, vai ouvir o Now Watch no seu streaming favorito, e dê uma atenção especialzinha, logo no início, para Vincent Price, se Vincent Price já não entrar no teu sangue, na tua corrente sanguínea, e te obriga a ouvir o álbum todo, você depois me conta, bota nos comentários aí, não, achei ruim, achei fraco, bota aí, tá, aí essa ediçãozinha que eu tenho, uma edição muito bacana, de colecionador, vem com um DVD bônus, DVD bônus aqui, bem legal, com uma conversação de 20 minutos, bem legal, muito interessante mesmo, que eles discutem toda a forma de compor o álbum, né, é um making of, né, é um bastidores muito legal do álbum Now Watch, tá, e aí vem também uma versão especial alternativa de rádio, né, rádio mix de All The Time In The World, depois uma versão ao vivo de Perfect Stranger, né, que é um hino maravilhoso, e uma versão ao vivo do Rapture Of The Deep, desse álbum aqui, uma versão ao vivo aqui, tá bom, gente? Então fica essa dica do canal Coisa de Colecionador, de Purple, Now Watch, Até a próxima!